E aí, pessoal de Filodoxia, tudo tranquilo, tudo beleza? Eu sou o Thiago de Barney, você está no Filodoxia para a crítica de 3 anúncios para um crime. Old Tribune, Bored, Outside the App, Missouri. Puts, que louco e título ruim. Bora lá! E não se esquece, já deixa logo o seu like, siga o Filodoxia nas suas redes sociais, se inscreve no canal caso você não seja inscrito. Simbora! 3 anúncios para um crime. É o filme escrito e dirigido por Martin McDonnell. Já adianto logo que ele é melhor roteirista do que diretor, mas isso não necessariamente é um problema e já vamos discutir isso. Enredo. O filme acompanha a história da personagem da Frances McDonnell, que é uma mãe que perdeu a filha, que depois de 7 meses, 1 ano, sem nenhuma resposta do assassinato e estupro de sua filha, decide alugar 3 outdoors para, de alguma forma, confrontar a polícia, confrontar as autoridades sobre o não andamento do caso em uma comunidade em Missouri. Uma comunidade pequena, onde todo mundo se conhece, e isso é um fato extremamente relevante para como o roteiro vai se desenvolver. Basicamente, é uma história de vingança e de justiça ao mesmo tempo, que mostra tudo que é belo e cruel no ser humano. Começando aí por roteiro e direção. O curioso é que a gente pensa que um bom diretor é um diretor que movimenta bem, posiciona bem a sua câmera. Mas não é só isso. O elenco aqui é um destaque. O elenco com a produtora de elenco, Sara Finn, o elenco já foi extremamente premiado. A questão da direção dos atores também é a atribuição do diretor. E aqui, talvez, vá o brilho da direção. Porque ele não usa grandes enquadramentos, grandes movimentos de câmera, plano-sequência, mas ele deixa a câmera parada. Ele dá o tempo e o take para o ator sentir a emoção. É como se ele ligasse a câmera e deixasse o ator atuar. Isso é um ponto positivo para a direção dele. Apesar de não ser inventiva, no sentido cinematográfico de enquadramento, esse ponto, para mim, é um ponto muito relevante, muito positivo para como contar essa história. O filme tem um tom meio western. Esse tom meio western é dado pela música de Carter Burrell. A música, ela evoca esse tipo de cenário. Um cenário de terra desolada. Filmes como Onde os Fracos Não Têm Vez. O filme começa com uma opereta e logo vai para uma batida meio folk, meio country. Mas a atmosfera do filme, ela é muito bem criada e dirigida pelo diretor. A música, a edição e a montagem, ajudam a tornar o ambiente feroz, um ambiente crível, um ambiente inóspito, onde você se interessa pela história e pelos personagens. Onde nada é maniqueísta. Elenco. Um dos melhores elencos dos filmes que estão concorrendo ao Oscar em 2018. Não vou dizer que é o melhor exatamente, porque ainda não vi todos os filmes, mas um excelente elenco. Vou destacar aqui a Frances MacDonald, que está ganhando tudo como melhor atriz. O Sam Rockwell, que também está levando tudo como coadjuvante. Woody Harrelson, que, curiosamente, o filme tem duas indicações para ator coadjuvante, o Woody Harrelson e o Sam Rockwell. E o Caleb Larry Jones. Ele faz um personagem muito bacana, que é o dono, o jovem dono, da empresa, que é a empresa que aluga os outdoors. O destaque aqui todo, fica com a trinca, Frances MacDonald, Sam Rockwell e o Woody Harrelson. Woody Harrelson, no papel Woody Harrelson, com um bom roteiro e uma direção que dá o tempo a ele, entrega um pouquinho a mais do que a gente está acostumado. Eu gosto muito desse ator, mas a dicção dele, e ele está sempre fazendo mais ou menos o mesmo personagem, eu, sinceramente, não entendi o porquê da indicação dele aqui. Mas, ok. O Sam Rockwell, ele tem um arco de roteiro, tem uma atuação. O personagem, ele é crível, ele é verossímil, você se interessa por ele, ele é humano. O roteiro fez questão de não tratar com maniqueísmos a história. Todos os personagens são humanos. Não há preto e branco. Há todo um cinza, digamos assim, na questão moral dos sujeitos. Por exemplo, no personagem do Sam Rockwell, ele tem um arco de um reacionário ou de um caipira, preconceituoso, agressor de negros. E ele vai tendo um arco de redenção e ao mesmo tempo de não redenção que é muito bem executado por sua atuação. E falando em atuação, não tem como terminar falando da Frances McDonnell. Que coisa maravilhosa. Mulher de Deus. Que coisa maravilhosa. Eu achei que Meryl Streep estava aí nas cabeças, mas... Achou errado, otário. Ficou difícil, hein? Ficou difícil pra Meryl Streep? Você vê momentos em que ela está frágil, em que ela tem fúria, em que ela tem força, arrependimento, angústia, desejo de justiça, de vingança. Tem uma nuance, assim, nos personagens que é muito bem entregue pelos atores. E a Frances McDonnell está espetacular. Sensacional o trabalho dela. Eu acredito nesta mulher e eu gostaria de conhecer e conversar com esta mulher. Muito bom o trabalho da Frances McDonnell está merecendo todos os prêmios que ela vem ganhando até agora. Três anúncios para um crime tem um humor interessante. Não é só humor negro, mas ele tem um humor bacana que o roteiro permite. Lembra da minha crítica de A Forma d'água? O roteiro está indicado a melhor roteiro original para o Oscar e realmente, se esse filme não ganhar a melhor roteiro original, não sei mais o que é o roteiro original. Rapaz, eu acho que eu posso ter confundido um pouco as coisas. Originalidade com criatividade. Nós já vimos algo do tipo Bela e a Fera. Não há nada muito surpreendente à Forma d'água. E vendo agora que Três Anúncios para o Crime concorre como roteiro original, eu acredito que tenha mais força essa história aqui como roteiro original. O filme trata de sociologia, antropologia, filosofia, em alguma instância, porque trata da natureza humana e como a gente, de alguma forma, precisa se apegar a emoções, mesmo que sejam emoções passionais puxadas para o lado negativo, autodestrutivas. Mas o filme faz questão de, inclusive, no seu momento final, não fechar questão, deixar em aberto se você vai preferir a justiça ou se você vai preferir a vingança. Se você deseja ser doce ou ser cruel. Às vezes, nem todo mundo está contra você. É muito bem trabalhado isso no filme, como o mundo, de alguma forma, na área da filosofia, seria fenomenologia. Você projeta no mundo aquilo que está dentro de você e todos os seus fantasmas. Então tem uma narrativa e tem uma história que é extremamente humana. É muito interessante você ver o trabalho, tanto de roteiro quanto de atuação aqui no filme. Um filme que vale a pena ser visto e que merece e deve ser visto. Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha. O filme, pô, está no nível dos grandes filmes internacionais já produzidos. Então, a minha nota para três anúncios para um crime é nota 10. Filmaço que vale a pena ser visto, um excelente estudo de personagem de não-maniqueísmos. É isso, pessoal. Eu espero que você tenha gostado dessa crítica. Não esquece de se inscrever no Filodoxia, marretar o like, deixar um comentário e compartilhar no canal. Tchau, tchau, pessoal! Tchau, tchau!